A audiência pública realizada no plenário da Câmara Municipal de Bauru discutiu as dívidas e a composição das negociações em relação à Coab de Bauru e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com uma dívida neste momento discutida em 440 milhões de reais, sem contar a divergência sobre seguros. A Caixa cobra 190 milhões de reais de valores não pagos entre 1998 e 2010 e a Coab reconhece 130 milhões. Nós conseguimos identificar que as dívidas da Coab nós ainda não temos um montante. Então nós temos já apurado pela própria companhia as dívidas com relação ao seguro, com o FGTS, mas nós não temos apurado ainda as dívidas com relação às construtoras, por exemplo. Nós apuramos que o objeto de investigação pelo Ministério Público está em todas as áreas. Então, irmos entendendo e complementando as informações que já foram levantadas pela nova gestão da companhia. E nós também temos aí o trabalho da própria Comissão Especial de Inquérito para identificar os responsáveis por essa dívida. Outra situação que foi colocada, que é muito importante, é que a Companhia Habitacional de Bauru não é exclusivamente de Bauru. Então, eu acho que está na hora da Prefeitura começar a se defender da dívida da Companhia Habitacional de Bauru. Se a Prefeitura não se defender, ninguém vai defendê-la. Então está na hora da Prefeitura se colocar como parte, mas não assumindo integralmente todo o problema da dívida, mesmo porque grande parte dessa dívida não foi gerada pela própria companhia. Foi gerada pela Caixa Econômica Federal, que deixou de repassar os recursos para as construtoras, que construíram não foi só em Bauru, foi em vários municípios. Então, eu acho que essa audiência pública foi muito importante nesse sentido, de esclarecer muitas informações que nunca foram colocadas de maneira tão clara como foram colocadas nesse momento. Olha, nós estamos correndo contra o tempo, mas nós precisamos ter segurança jurídica e certeza daquilo que nós estaremos assinando, caso venhamos a avançar neste acordo. Pelos números colocados, tabulados, é um bom acordo para a Companhia, como também para a Prefeitura, como sócia controladora da Companhia Habitacional de Bauru. Mas nós precisamos ter a certeza que realmente os valores de amortização e as correções chamados encargos, eles correspondem com a verdade, porque são valores enormes. Nós estamos falando aí na casa de um bilhão de reais, fora aquilo que se deve, que também é alvo de encontro de contas, através do Fundo de Compensação de Valeriação Salarial. Então, nós precisamos realmente se debruçar, entender contabilmente se esses valores são os corretos, como também juridicamente na evolução que ocorreu no tempo dos contratos feitos entre os bancos, a Coab e a Prefeitura Municipal de Bauru. No caso dos acordos administrativos com as quatro construtoras, se a atual gestão da Coab suspendeu estes pagamentos, qual é a situação? Nós suspendemos os quatro acordos, na verdade são três acordos administrativos, porque um foi a dação em pagamento, deu-se um imóvel para quitar o valor da dívida lá atrás, se não me engano no ano de 94. Os outros acordos com três construtoras, que eram acordos administrativos, foram suspensos, até melhor juízo, tanto dentro do processo judicial, como também pela investigação hoje promovida pelo Ministério Público. Medidas foram adotadas em relação ao recebimento de valores na Coab, em espécie, lá dentro da sede da companhia, de mutuários ou outros credores que a companhia tem direito, e também a emissão de cheques na boca do caixa. Hoje não justifica mais, com tanta tecnologia que nós possuímos, de você ter dinheiro em espécie na companhia. Então a atual diretoria retirou essa possibilidade, os mutuários farão pagamentos através de boleto junto às instituições financeiras, e os valores de adiantamento de viagem serão fornecidos aos funcionários através de cheques. Apesar da discussão em relação à composição de juros, o valor de referência continua sendo em torno de R$ 440 milhões com o Fundo de Garantia. Isso mesmo, né? A não ser que haja uma melhor análise em cima dos juros remuneratórios, onde cada contrato foi concebido em cima de um determinado percentual, e que a resolução 809 determina que essa correção tem que ser em cima de R$ 3,08 ao ano. Então nós vamos verificar o que corresponde a cada contrato dos 70, esses juros remuneratórios, para que a gente realmente tenha um valor mais adequado em cima da resolução que nos permite fazer a correção através do R$ 3,08 ao ano. De que forma preocupa o pedido na Caixa agora, recentemente, de bloqueio de até R$ 198 milhões, o que asfixaria as questões de finanças pontuais? Na verdade, o bloqueio que foi feito pela Caixa Econômica Federal é em cima de uma ação de execução sobre as 25 existentes, que perfaz na casa de R$ 10 milhões essa execução. Então nós já nos defendemos nos autos, pedimos para que o juiz não contemple o pedido feito pela Caixa Econômica Federal, haja vista todo esse processo de tentativa de negociação.